Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que ainda não conhece o nosso canal, chegue mais, aproveita aqui que a gente hoje tem um programa super especial, um programa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Vamos falar sobre a participação feminina no varejo. E para isso a gente tem duas convidadas especiais, mas já já eu vou apresentá-las, porque agora eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, aproveita esses momentos iniciais, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, porque assim você recebe em primeira mão as informações sobre os vídeos. Quando a gente postar aqui no canal um vídeo, você recebe em primeira mão essa informação e não perde nenhum conteúdo aqui da gente, combinado? Bom, agora eu quero chamar a nossa primeira convidada, a Sandra Takata, que é vice-presidente de Comunicação e RI do Instituto Mulheres do Varejo. Tudo bem, Sandra? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês aqui do CRA, enfim, nesse dia especial que a gente está comemorando com vocês. Bom, como eu falei, a gente vai celebrar o Dia Internacional das Mulheres fazendo um debate, trazendo provocações sobre a participação feminina nesse segmento, que apesar da maior parte da força desse segmento ser feminina, a gente ainda tem muito pouca mulher na liderança do segmento. Assim como eu quero saber de você, eu também vou perguntar para a nossa próxima convidada, da Mônica Orcioli, mas eu quero iniciar sabendo como é que você vê a participação da mulher no mercado de varejo aqui no Brasil. Hoje é muito complicado porque, apesar de há vários anos estarmos falando da questão da diversidade, da questão da liderança feminina, e a gente tem um quadro de 80%, por exemplo, de shoppers, na verdade, que são as decisoras de compra, tem um quadro de 65%, 70%, as pesquisas mostram entre isso, das operações sendo feitas pelas mulheres, o que acontece, então, que a diretoria é, na maioria, homem branco? Eu faço essa provocação porque tem várias barreiras acontecendo aí no mercado. Então, é a questão, por exemplo, da gravidez, que é ainda encarada com muito preconceito. A gente fez algumas pesquisas aí relacionadas, por exemplo, à própria gravidez. Então, as mulheres... A gente fez uma pesquisa sobre mitos e verdades no mundo corporativo, entre as varejistas, e 49%, por exemplo, delas disseram que engravidar realmente atrasa a carreira. Muitas... A gente tem muitas histórias de mulheres que... Olha, eu não posso engravidar agora, e eu fui promovida, e perde-se o timing, e depois você não consegue mais... Na verdade, porque você tem um relógio biológico, e você não consegue mais engravidar. E o que é muito triste, porque você tem esse desejo de ser mãe, e você deixa por certas barreiras corporativas. E a pandemia trouxe, eu acho, uma mudança de mindset, porque agora essa participação da mulher no varejo deixou de ser uma questão só de... Ah, mimimi! E não foi só isso. Hoje, por questões do ESG e bancos de investimento, você mexe no bolso. Se você não tem diversidade, como é que você, na verdade, você vai ter aumento dos negócios? O que eu digo sempre, por exemplo, vocês acreditam que uma grande empresa de sapatos femininos, hoje, pelo que você está o nome, mas que não tem mulheres na diretoria? Ou seja, homens é que acabam definindo o que a gente calça. Como é que isso pode ser? Talvez sim a pessoa do marketing, talvez sim as pessoas, as estilistas, mas se ele quiser falar assim, ah, eu não gostei dessa campanha. Será que é o olhar do homem, na verdade, para definir os nossos calçados? Ou se não, no caso das mulheres shoppers. Se você for contar no varejo hoje, talvez eu consiga, eu não consiga nem preencher a palma de uma mão para falar de CEO ou de mulheres. A gente ainda tem muitas barreiras de preconceitos, as barreiras, nós já ouvimos, por exemplo, de headhunters dizendo, ah, mas a gente não recebe currículos de mulheres. Isso acontece, por exemplo, nas áreas de TI, os engenheiros falam muito disso, enfim, mas o que acontece é que a gente começou a entrar numa linha de automático, então é o que é mais rápido. Então, eu recebo mais currículos de homens, é o que eu vou fazer agora. E a gente até reuniu os principais headhunters com o almoço para discutir isso. E eles próprios falaram, a gente tem de mudar o sistema, todo mundo acaba, sabe, querendo agilidade no processo, e a gente hoje precisa da diversidade. A diversidade hoje muda o patamar dos negócios. Então, tem sim um movimento muito grande de conscientização, não estou falando ainda de aceitação, de conscientização para que essas mudanças aconteçam. Eu acho que a gente tem de, eu sempre falo, sempre provoco, que assim, eu quero fazer esse ponteiro girar mais rápido. A gente precisa fazer isso com urgência, porque eu tenho a sensação que nem as minhas netas vão ver esse quadro mudar. E a gente tem de fazer isso acontecer, porque essa nova geração que está vindo, ela está vindo com uma mente diferente. Então, a gente precisa mudar a mindset. Isso que eu te perguntava, na sua opinião, quais são os caminhos mais eficientes para mudar esse mindset, para a gente desconstruir esses estereótipos, esses estigmas que foram criados para minar mesmo a liderança feminina. Você já citou um ponto muito importante, a maternidade, mas a gente sabe que muitas pessoas acabam não acreditando na liderança feminina, achando que, por ser uma líder mulher, ela vai ter um olhar mais frágil. A questão da fragilidade, que a mulher é sexo frágil. e a gente tem visto aí exemplos de líderes mulheres de sucesso que quebram esse estigma. Como é que você acha que é um... Principalmente nas empresas, como é que as empresas podem começar a combater isso dentro dos seus ambientes? Você sabe que a gente tem várias histórias das mulheres que desbravaram esse varejo até hoje, chegaram às diretorias, e alguns tardos de si outros, né? E muitas delas, assim, a gente honra todo esse trabalho, porque elas não tiveram em quem se espelhar. E elas tiveram, para se igualar aos homens, no momento de negociação, de se tornar masculinas também. Então, tiveram de aumentar o tom de voz. E, às vezes, você deixa de ser você mesma. Que é esse olhar do cuidado, que, ai, eu sou frágil. Enfim, a fragilidade faz parte, a vulnerabilidade faz parte do ser humano. Então, hoje, o mindset é que existe uma alma feminina dentro de qualquer homem e existe uma alma masculina dentro da mulher também. Então, a gente tem de quebrar esses paradigmas de que, ai, a mulher é frágil, ela não pode carregar uma caixa. Lógico, a gente tem alguns aspectos realmente físicos que nos diferenciam. Mas isso não impede da gente assumir cargos de liderança. Quantas vezes, no meio de uma reunião, a gente fala uma coisa e as pessoas não ouvem. E a mesma coisa é falada, o mesmo assunto é falado com outro homem. E, ai, nossa, bate em palma, nossa, que ideia brilhante. Então, existe aí ainda isso. E, assim, a gente tem, dentro do Mulheres do Varejo, justamente para trazer essa transformação, a gente tem um workshop com neurociência, que é justamente para a gente ter argumentos científicos de mudança. Então, a gente tem uma neurocientista que nos ajuda nisso tudo, a fazer um processo um processo de sensibilização. Num workshop de sensibilização, eu gosto de repetir isso em todas as entrevistas e palestras que eu costumo dar, que ela disse o seguinte, ela era de uma indústria, de uma multinacional, e que toda reunião de varejo, ela é sempre a única mulher para fazer as negociações. Muitas falam que tem de usar calça jeans, camisa, a carteira no bolso, porque, se não, você é mal vista, porque parece que você está sensualizando, ou, se não, você não é a igual, você não está masculina para negociar. E ela disse o seguinte, a próxima reunião que tiver e que alguém fizer uma piada sexista, eu já tenho um discurso decorado. Então, eu decorei, eu escrevi, eu treinei na frente do espelho. Só que, quando aconteceu essa reunião, a pessoa fez uma piadinha sexista. E eu dei risada junto. E ela conta, eu voltei para o carro e eu comecei a chorar muito. E eu disse, por que eu não me posicionei? Eu não posso deixar isso acontecer mais. E aí, o que valeu para mim o workshop inteiro é que um dos meninos que estava participando também do workshop disse o seguinte, nós, homens, temos de ajudar vocês. A gente está em outra posição e vocês, às vezes, estão sozinhos. A gente tem de começar e não aceitar essas piadas também. Quem é que não tem filha, quem é que não tem uma irmã ou quem é que não tem uma mãe. A mãe e que passa por uma situação assim, às vezes, de assédio, assédio moral. E quando ele disse isso, mudou totalmente, na verdade, porque é o olhar e o companheirismo desses homens numa mesa de reunião. Porque aí você começa a ter apoio e você se sente apoiada. E por isso que eu falo também que uma das coisas, e você me perguntou do passo, o que é importante, é que a liderança comece a notar que o dinheiro influencia nisso, mas não é mais no sentido de, por exemplo, você assedia, na verdade, numa negociação, você assedia a minha funcionária. Qual é a sua atitude? O que você vai fazer? Você não vai fazer mais negócios com a pessoa? O que vem na frente? O que tem isso e isso? hoje, se você toma uma atitude realmente que mexe nesse ecossistema e apoia essa funcionária que realmente foi assediada, muda totalmente o ecossistema da empresa. Então, tem de começar pela liderança. A liderança, sim, tem de apoiar todo e qualquer movimento que uma mulher traga. porque se a gente não contar com esse apoio realmente que envolve aí talvez uma negociação que a nossa pergunta é sempre. A nossa neurocientista vai perguntar para vocês até que ponto vocês estão aptos a perder esse negócio em troca do quê? De uma credibilidade e reputação que custa muito mais que faz você engrandecer muito mais porque o outro também vai aprender. O outro também vai começar a pensar. Ele vai ser o melhor pai. Então, isso é legal. E outra é que é o que a gente estava fazendo. A sensibilização só ela não traz uma ação de verdade. Ela sensibiliza. Então, várias consultorias estão fazendo workshops que apresentam. Isso é muito legal. Mas a gente precisa, eu continuo insistindo, a gente precisa fazer o ponteiro se mexer. E o que acontece? Os RHs têm de colocar como meta várias mudanças. Nas entrevistas, nos currículos, como é que você avalia? Qual é o quadro de funcionários que você tem hoje? qual é a diversidade que você tem hoje? Qual é o apoio que o líder vai dar em prol de ética, em prol da diversidade? E não só olhando a questão dos negócios, do dinheiro em si. Chega a ser uma transformação na cultura empresarial também, né? Totalmente. É isso que a gente precisa se mover. Então, por exemplo, vamos dizer no varejo em geral, vamos dizer numa grande empresa que existam gerentes que precisam viajar e, de repente, ficar muito tempo fora. Até hoje, em algumas empresas isso está sendo mudado, mas até hoje o requisito básico é que você precisa ficar fora de casa um bom tempo ou precisa se mudar numa região totalmente diferente. A minha pergunta é você acha que as mulheres acabam entrando numa classificação assim sendo sendo que ela que é responsável pelos filhos, ela que leva o filho para a escola ou para o médico, como é que ela vai ficar três meses afastada viajando? A gente ainda precisa também mudar o mindset em casa, né? Não é só no trabalho, eu no trabalho também, mas o mindset em casa. É um conjunto de atitudes novas, né? E assim, imagina, por exemplo, se você ganhasse três ou quatro vezes mais que o seu marido e de repente ele ficasse desempregado, o que a sociedade ia falar? Olha lá o vagabundo, olha lá, está sendo mantido pela mulher. Cortado, né? Então tem os dois lados, tem os dois lados, que a gente precisa se movimentar. Não é só assim, a gente fala, não existe bandidos em nemocinos, a gente precisa reaprender, porque, assim, a gente começou a trabalhar, a gente, depois da pandemia, então a gente virou professora, a gente virou cozinheira, né? Empregada doméstica, enfim. As funções se misturaram. muita gente ainda começou a ter depressão, ter burnout, né? Isso muito em maior número com as mulheres. E por quê? Porque você ainda continua com aquele pensamento machista de, assim, o marido é, o meu marido me ajuda. não é ajuda, gente, a gente tem de dividir as tarefas. Claro. A gente também põe o sustento dentro de casa, né? Mas a gente tem de reaprender, a gente tem de olhar para o novo, o novo. Sandra, eu queria aproveitar, né, que a gente está falando dessa escassez de ver mais mulheres líderes no varejo. a gente, quando fala de liderança feminina no varejo, o primeiro nome que a gente lembra é Luísa Helena Trajano, né? Antes CEO do Magazine Luísa, hoje presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa. O que as pessoas, principalmente as jovens executivas, as jovens líderes, podem tirar de personalidades como a Luísa Helena Trajano? O que elas podem aprender? Assim, a gente não consegue ter essa convivência, tão próxima, mas hoje as redes sociais nos aproximam muito dessas pessoas, né? Na sua opinião, o que elas podem ensinar e como é que a gente pode tirar esse ensinamento, esses ensinamentos delas? Assim, eu acho que Luísa é uma desbravadora, sabe por quê? Porque ela é genuína, ela é ela e ela levou em sua fé fogo, sabe? De que, assim, ela é do jeito que ela é e as pessoas, assim, aceitem se quiser. Eu vou levar isso a sério? E ela pensou em todo um ecossistema. É uma mulher do interior. Se a gente for ver anos atrás, Magazine Luísa, assim, não tinha nem São Paulo, né? Nas grandes capitais. E olha só onde chegou. E, assim, quando você fala com ela, é uma pessoa totalmente humilde, genuína, você, sabe? Não tem empecilhos, não tem uma arrogância. Então, assim, o que eu falo é que as pessoas aprendam a ser vocês, vocês humanos, do jeito que vocês são. então, assim, a gente está numa fase de reaprender, gente, a gente tem que ser humilde o suficiente, é por isso que eu acho que essa humildade que a Luísa Helena Trajano traz, sendo ela genuína, sabe? Eu não preciso me masculinizar, eu sou o que eu sou. Eu levo para os meus funcionários, eu vou falar bom dia, eu continuo, sabe, animando as equipes do jeito que eu aprendi a ser e levo isso. Então, assim, para mim, o ser genuíno, o ser humano, se preocupar, na verdade, com todo o ecossistema, não somente com seus negócios, é muito importante. É muito importante nos dias de hoje. E, graças a Deus, hoje, eu acho que tem muitas mulheres que hoje todo mundo pode se inspirar, né? Estão se aceitando mais, estão se empoderando mais, que é o importante também, saber que pode sim chegar aonde se quer, que a mulher pode sim estar onde ela quiser estar. Acho que essa é uma verdade que a gente tem que sempre carregar com a gente. E por falar em mulheres, né? Que fizeram história, que fazem história, em 2020, o Instituto Mulheres do Varejo lançou um livro chamado Mulheres do Varejo, trazendo o nome de 50 líderes desse segmento. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto e por que que ele também pode ser usado nesse processo de empoderamento feminino, nesse mercado, nesse cenário ainda tão dominado pelos homens. Olha, eu vou até mostrar a capinha do livro aqui, enfim. A ideia foi justamente essa. E, como eu disse, essas mulheres que estão aqui no livro e que contam essas histórias, elas não tiveram ninguém se espelhar. Elas passaram por poucas e boas, tiveram de se masculinizar, tiveram de mudar as atitudes para que elas pudessem ganhar esse espaço. Existem histórias aqui até tristes de mulheres que contam que esperaram o momento certo para engravidar porque elas deram, queriam dar prioridade para a carreira porque você engravida e você não é bem vista. Você tem que sair para fazer o tração, você tem que sair para fazer os exames, você fica seis meses sem essa. Então, elas deixaram isso de lado e perderam a oportunidade que elas queriam ser mães. Do outro lado, existem também aquelas que não querem ser mães e é uma escolha. Hoje, quando a gente começou mesmo o nosso movimento lá atrás, éramos só um grupo de WhatsApp que surgiu por duas coisas. Uma delas foi por causa justamente do machismo e do masculino muito presente no varejo e foi fundada pela Fátima Merlin e pela Vanessa Sanguini. E a outra foi um caso de violência doméstica. A Fátima tinha indicado uma executiva para a Vanessa e essa executiva foi contratada pela Vanessa. Na época, ela era diretora de um varejista grande e aí ela no primeiro dia de trabalho a mulher não foi, já estranharam, mas ela continuou trabalhando e numa reunião importantíssima que eles tinham e que essa pessoa ia fazer a apresentação, essa pessoa não aparecia. e a Fátima estava nessa reunião também com a Vanessa esperando a pessoa e a Fátima disse para ela Vã, permite, não é porque eu indiquei que você vai ter de ficar com ela. A Vanessa falou assim, não, tem alguma coisa estranha aí, fala, ela não ia faltar. E a Fátima disse o seguinte, quer saber, eu vou até a casa dela. Quando ela chegou até a casa dessa pessoa, a porta estava aberta e a Fátima fala que foi a cena mais horrível que ela viu na vida dela, essa pessoa estava caída no doileiro, ensanguentada, com esganadora no esforço e duas costelas quebradas, porque ela tinha voltado a trabalhar e a brilhar e, enfim, o marido não queria ver que isso acontecesse. Isso a gente está falando de uma auto-executiva, a gente não está falando de só periferia, a gente pensa que só periferia. E as meninas definiram, então, vamos discutir isso entre a gente, a gente precisa tomar atitudes, só que em menos de uma hora a gente já tinha mais de 100 mulheres no WhatsApp. Isso foi crescendo, então, hoje nós somos 300 executivas no ecossistema do varejo e, no começo, a gente começou falando de conquistar mais cargos de liderança e, com o passar do tempo, hoje nós temos três anos e quatro meses, cinco meses, de movimento. Hoje nós somos um instituto, realmente com estatuto, CNPJ, enfim, isso faz pouco tempo. O que acontece é que a gente reviu os nossos processos e os nossos propósitos. E qual é o nosso propósito hoje? É transformar esse ecossistema do varejo num lugar onde nós, mulheres, possamos ter as nossas escolhas. Se a gente quiser ficar grávida, a gente fica no momento que a gente quiser. Se a gente quiser aceitar uma cadeira de CEO, que ela esteja lá, que as barreiras sejam quebradas e que, se a gente quiser continuar cuidando dos filhos e ser dona de casa, ok, é uma escolha nossa. Faz parte disso tudo. Só que a gente tem um trabalho bem grande para fazer. Então, a questão do livro foi justamente para inspirar outras mulheres, para fazer com que elas saibam o que essas mulheres desbravaram, o que elas passaram porque não foi um momento fácil. A gente fala que não éramos nós. A gente teve de se transformar no masculino, o nosso feminino foi achatado, a gente teve de gritar, bater, na verdade, na mesa. a gente teve de tirar os decotes e deixar de usar saia muitas vezes, porque isso era mal visto. Sofremos muitos assédios e a gente não tinha o apoio de muitos RHs. Isso está relatado em várias histórias. a gente tem ouvido muito mais casos, mas eu acho que porque as mulheres, não é porque aumentou o número de casos de assédio, porque isso sempre teve. O que acontece é que as mulheres se conscientizaram e hoje em todas as palestras que a gente faz, a gente fala se posiciona. A gente tem leis hoje em cima de assédio, de importunação sexual quando você está no metrô e alguém chega e fica encostando em você. A gente tem leis que as pessoas vão presas. A gente tem que ter ciência disso. Então, não dá e outra. Eu falei isso numa palestra essa semana sobre viés inconscientes. Não tenham medo de expor isso para o RH. E se você não tiver apoio peça demissão. Você vai conseguir emprego em outro lugar. O que a gente não pode é continuar mantendo esse círculo vicioso. Bom, eu quero aproveitar que a gente já falou sobre o livro Mulheres do Varejo e eu queria te pedir uma outra dica de leitura que a gente inclua. Vão ser duas dicas em uma única entrevista. A gente normalmente pede aos nossos convidados, às nossas convidadas e aí como você já passou as informações, já nos falou sobre Mulheres do Varejo, eu quero te pedir mais uma dica de leitura para a gente complementar nesse dia de celebração. Olha, tem um livro de uma executiva do Facebook, gosto muito de indicar também, que é o Faça Acontecer, que é justamente isso que eu falo, sabe? A gente tem de, na verdade, colocar as coisas para a ação. A gente tem de deixar de lado esses vés inconscientes que todos nós carregamos. Às vezes, a gente também acaba sendo machista, né? Muitas coisas, muitas mulheres não contratam mulheres, porque ainda tem esse vés inconsciente de falar, quantas vezes você fala assim, a mulher não ajuda a mulher, né? E é uma crença, na verdade, limitante, que deixa esse mundo se tornar no mundo que a gente está hoje. Então, eu gosto muito de indicar esse livro. Excelente dicas. E é isso, Maria, é isso, é isso. Infelizmente, né? Eu sei que é um assunto que a gente poderia ficar aqui bastante tempo, a gente precisa cada vez mais debater, um assunto que a gente precisa desgastar o máximo possível, porque a gente ainda tem muito chão pela frente. Mas, nosso tempinho é muito curtinho, a gente vai seguir aqui com a Mônica Orcioli. Eu quero muitíssimo te agradecer por essa entrevista, por você ter compartilhado conosco toda a sua experiência dentro do Instituto. A Sandra, gente, que é da área de comunicação, mas a gente sabe dessa militância dela pelo empoderamento feminino. Eu quero muitíssimo te agradecer e dizer que esse papo sobre a participação feminina no ambiente do varejo, vocês podem continuar acompanhando na matéria que a gente fez especial para a revista DM Pro, com a Sandra e com a Mônica também, a gente estendeu aqui para o nosso canal essa pauta. E quero pedir seus contatos, Sandra, para quem também quiser te acompanhar nas redes sociais. Vocês podem entrar no LinkedIn como Sandra Pacata, vocês podem me procurar, enfim, através do LinkedIn. eu respondo todo mundo que está lá, todo mundo que entra em contato comigo, eu acabo fazendo contato. E eu queria agradecer muito esse espaço que vocês nos deram. Vocês podem acessar também o nosso site mulheresdovarejo.com.br para que vocês venham conosco e nos acompanhem também nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook e LinkedIn. O Instituto está aberto para quem quiser participar. A gente hoje tem um corte que é de coordenadoras para cima, porque para baixo a gente vai fazer um trabalho com a base, mas a gente tem uma muita rotatividade. Então, é o primeiro emprego da pessoa. Às vezes, ela acaba saindo e a gente quer ter um mailing muito consistente. E o mailing que a gente tem hoje é justamente para ajudar a conscientização dessa mudança. Então, a gente tem muitas gerentes, diretoras, CEOs lá no nosso mailing, mas que façam parte do ecossistema do varejo. Por isso que é Mulheres do Varejo. Então, seja ela varejista, que trabalha e atua no varejo, ou que forneça soluções, ou que seja uma empresa de pesquisa também ligada ao varejo. Então, ou o ecossistema em si, ou até mesmo o pessoal da indústria que está conosco fazendo os negócios. Então, todas as mulheres são muito bem-vindas. Só acessar o nosso site, nós temos lá um link de inscrição. A gente faz algumas entrevistas e depois a gente se reúne e faz vários eventos durante o ano. Então, muito obrigada por esse espaço. Nós que agradecemos, Sandra. Bom, e agora a gente segue o nosso programa chamando a Mônica Orciola, ela que é diretora executiva na Ânima Educação. Tudo bem, Mônica? Como vai? Eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite. É um prazer estar novamente aqui com vocês nesse encontro, agradecer ao C.R.A. pela participação, pelo engajamento nas iniciativas educacionais da Ânima e, enfim, nos colocar sempre à disposição para o desenvolvimento do C.R.A. e do nosso país. Obrigada, é um prazer tê-la sempre aqui com a gente para dar sequência aqui no nosso bate-papo. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Sandra. Como é que você vê a participação feminina no ambiente corporativo? Você que faz parte dele, que é uma referência desse ambiente. Os estudos mostram que a participação das mulheres em cargos de liderança, sejam eles diretorias executivas, presidências ou participação nos conselhos de administração, tem crescido significativamente. porém, como a base ainda é muito pequena, esse crescimento, embora bastante expressivo, principalmente nos últimos cinco anos, ele não é o crescimento satisfatório para que a gente tenha uma representatividade realmente igualitária. Se a gente continuar nessa velocidade de crescimento, nós vamos demorar dezenas de anos para atingir a real equidade. Quando nós falamos de salário, estudos comprovam que vão demorar 70 anos para a mulher adquirir o mesmo a paridade salarial dos homens em cargos gerais e também em cargos de liderança. Portanto, eu acho que essa é uma jornada que nós nos consideramos todos, todas as pessoas que trabalham para a governança, homens, mulheres, as instituições principalmente, é uma jornada de vitória, porém, a gente precisa acelerar esse processo. E aí tem muitas iniciativas de instituições, de empresas, individualmente, de vários profissionais não objetivando o benefício pessoal, mas sim em prol da coletividade para que a gente realmente tenha um universo mais igualitário. A gente está falando em âmbitos gerais, mas quando a gente faz um recorte para o ambiente do varejo, essa situação se torna um pouco mais crítica, e curiosamente a mulher no varejo, a quantidade de mulheres no varejo é maior do que a quantidade de homens, e mesmo assim essa presença feminina na liderança ainda é muito pequena. O que você acha que ainda acontece isso, principalmente nesse recorte do varejo, uma vez que as mulheres têm uma participação tão grande nesse setor? eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar especificamente desse recorte do varejo, porque se nós analisarmos em números absolutos, a maior parte da força de trabalho são mulheres, e aí quando a gente analisa as pesquisas em boa parte dos segmentos de mercado em que o varejo atua, a decisão de compra ela é feita pela mulher, não só a compra específica, mas o processo decisório, e aí a gente se pergunta, por que não tem tantas mulheres na liderança do varejo? Acho que esse principalmente é um aspecto cultural e um aspecto de muitas barreiras que não só as instituições, mas os atuais líderes e principalmente as mulheres estão transpondo. o trabalho do varejo é um trabalho que requer a presencialidade em finais de semana, em horários que às vezes são estendidos, então, por exemplo, os centros comerciais, os shopping centers ficam abertos até 22 horas, sem falar nos períodos de festas como o Natal, vários estabelecimentos precisam de manutenção no horário em que não estão abertos, então, é uma atuação que também demanda muitas viagens e etc. Agora, esse paradigma está sendo quebrado, está sendo quebrado até com um melhor entendimento da possibilidade do escopo da mulher que ela tem condições plenas de atuar da mesma forma como os homens atuam e a gente também está vendo uma velocidade muito forte no crescimento, então, hoje, várias marcas muito relevantes são lideradas aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro por mulheres e acho que a Luísa Helena Trajana é um grande exemplo de uma mulher que agora está no conselho do Magazine Luísa, mas ela esteve na liderança dessa instituição por muito tempo. Mônica, aproveitando que você falou da Luísa Helena Trajana, assim como ela, você também é uma referência da participação feminina no ambiente corporativo, inclusive no ano de 2017 você foi escolhida pela Forbes Brasil, pela revista Forbes Brasil como uma das 40 mulheres mais influentes do país. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância dessa representatividade, como é que você vê essa representatividade, mulheres como você, como a Luísa, ganhando essa visibilidade e acabando inspirando outras tantas mulheres? Eu acho que os ambientes, as instituições, as organizações que exercem a diversidade, elas têm condições, os estudos já mostram que essas instituições têm realmente melhores resultados, um melhor engajamento no sentido da motivação de todos os colaboradores, ela passa por processos, quando a gente tem processos de transformação, ela passa com mais serenidade, com as coisas acontecendo de uma forma mais transparente, porque a sociedade precisa caminhar para a sua igualdade. E a gente tem duas pessoas, principalmente um senso de felicidade, eu acho que a gente consegue conquistas muito melhores em todos os sentidos. Portanto, a presença das mulheres, ela serve não só para melhorar o desempenho das empresas, da gestão, mas eu acho que principalmente o indicador de ter mulheres na liderança é uma grande inspiração para as futuras gerações e para o contingente profissional que está, enfim, iniciando a trajetória profissional nas organizações. O papel de líderes femininas no sentido de inspirar, de gerar o engajamento, mas eu acho que principalmente, assim como eu gosto de atuar, de realmente colocar a mão na massa dessas líderes reservarem um período significativo dentro da sua possibilidade da agenda, não só profissional como pessoal para realmente estar próximo, conseguir entender o termômetro desse desenvolvimento da liderança feminina. Então, se engajar em iniciativas que façam essa promoção, realizar bastante, um trabalho muito forte de mentoria de jovens que realmente precisam de uma orientação, de um encaminhamento, realmente dedicar uma parte significativa a esse desenvolvimento que passa também pelo trabalho do desenvolvimento geracional. A gente tem que entregar um mundo melhor para as próximas gerações. Mônica, conta para a gente como você começou a sua carreira, você que hoje você está no setor da educação, mas você já passou por diversos outros setores, setor de joias na Esvairovis, que eu fiz até uma pequena listinha aqui, setor de joias com a Esvairovis, com móveis, o grupo italiano Natuzi, também atuou no Allianz Shop Center e, enfim, são inúmeros os cargos de liderança nas grandes empresas que você atuou. Como é que você começou a sua carreira e se você acha que o fato de ser uma líder mulher trouxe mais desafios para a sua trajetória? eu sou a primeira pessoa da minha família a ter a oportunidade e o privilégio de concluir um curso superior e isso foi muito importante. Eu sempre fui muito grata a essa oportunidade que me foi proporcionada e eu, desde muito pequena, entendi o poder de transformação da educação não só para mim mas para, enfim, toda a nossa sociedade. E eu sempre investi muito na educação, eu sempre reservei uma parcela significativa do meu próprio orçamento independente de muitas vezes ter o apoio das empresas, mas eu sempre pensei que é muito importante a gente ser o responsável pela nossa jornada, pelo nosso caminho. e eu acho que isso para mim sempre foi um prazer. Eu nunca tive foco específico em ascender em algum cargo e etc. Eu sempre pensei dentro daquela organização em que eu atuava em qual seria o papel de maior relevância no sentido de ter uma real contribuição. Eu sempre pautei a minha relação com as instituições que eu trabalhei baseado em muita gratidão. pela oportunidade que eu estava recebendo naquele momento. E foi isso. Eu fui desenvolvendo a minha jornada. Na realidade, a gente não faz um planejamento tão calculado porque as oportunidades acabam nos levando para um ou outro lado. Então, acho que eu fui de uma forma bastante aberta analisando as oportunidades e aquilo que realmente eu poderia exercer uma contribuição melhor. Seja em posições, mas também nas indústrias em que eu atuei. E eu acredito que essa diversidade de áreas da minha atuação me trouxe um benefício muito grande para eu chegar aqui no meu fundo, no meu desejo final, que é realmente trabalhar com a área de educação. Maravilha. Gostaria, inclusive, de saber como é que foi essa sua transição de sair de indústrias e partir para a área da educação e como você vê o papel da educação nessa desconstrução. A gente está falando aqui de vieses que levam as pessoas a não promoverem a igualdade, não promoverem a diversidade, não só no ambiente corporativo, mas na nossa sociedade como um todo. Então, aproveitando esse gancho que você vai nos contar como é que foi essa sua chegada na área da educação, como que a educação pode ajudar na construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa? A educação sempre fez parte da minha essência, do meu norte, porque eu realmente acredito no poder transformador da educação. Eu sempre estive muito próximo da academia como colaboradora, e em especial nos últimos anos do Grupo Ânimo. Eu sempre estive muito próximo da liderança, da área acadêmica, participando de várias iniciativas, como a função de CEO, de executiva de uma grande multinacional e etc. E até que, enfim, veio o convite, eu demorei um pouco para amadurecer, aceitar essa conciliação entre desejo pessoal e oportunidade profissional, porque eu ainda tinha muitas entregas na instituição em que eu trabalhava, e obviamente eu não ia deixar a instituição, a empresa, sem ter entregue 200% daquilo que eu havia me comprometido. Quando o momento apareceu, foi realmente o momento certo, na hora certa, no lugar certo, e eu estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo com o Grupo Ânima que tanto tem me ensinado e poder vivenciar esse poder transformador de uma instituição que tem crescido muito, que tem contribuído muito, acima de tudo, para a nossa sociedade. Bom, um dos grandes dilemas que a gente encontra no ambiente corporativo quando a gente traz essa temática participação feminina é a maternidade. E você foi mãe antes dos 30 e conseguiu construir uma carreira considerada brilhante por muitas pessoas, inclusive, como a gente acabou de falar, por entidades especializadas, como a revista Forbes. Como é que foi essa construção de jornada dupla? É de fato uma jornada muito difícil? é um caminho muito difícil? Como é que você conseguiu se organizar? É muito difícil, mas eu acho que é o maior prazer que eu posso dizer que eu tenho na minha vida. A minha prioridade continua sendo os meus filhos e a minha família. Eu já deixei de aceitar e de embarcar em várias oportunidades profissionais porque eu priorizei a minha família e principalmente os meus filhos. E eu não tenho nenhum arrependimento disso. Agora, é uma tarefa que é muito difícil de conciliar. e eu posso dizer que a gente só consegue isso tendo esse real entendimento de todas as interlocuções sobre o real conceito de igualdade e sobre o real apoio que a maternidade necessita. Esse apoio ele precisa acontecer nas instituições e graças a Deus eu acho que a gente tem avançado muito e a pandemia até serviu para ampliar esse awareness essa consciência agora esse apoio ele majoritariamente ele precisa acontecer dentro das famílias não só com os companheiros ou companheiras namorados namoradas familiares de que essa distribuição as tarefas elas precisam efetivamente ser distribuídas porque a mulher em alguns momentos ela vai precisar se afastar um pouco da liderança do convívio e ela pode fazer isso se ela tem um real apoio é uma ciência é uma ciência mas com muita serenidade eu acredito que as mulheres realmente vão conseguir cada vez mais conciliar o sucesso da maternidade o sucesso familiar com o sucesso profissional gente eu quero lembrar novamente que a Mônica também participou juntamente com a Sandra de uma matéria especial trazendo a temática mulheres no varejo na revista DM Pro que a gente vai deixar aqui no descritivo o link para você acessar bom a gente vê pelo Brasil vários institutos assim como o Instituto Mulheres do Varejo do qual a Sandra faz parte fazer esse trabalho de empoderamento feminino fomentar o empoderamento feminino melhor dizendo gostaria de saber se você participa também desses grupos que estimulam que empoderam que fomentam a participação da mulher na liderança principalmente no ambiente corporativo e o que você pensa sobre esses trabalhos esses grupos bem em primeiro lugar eu acho que essas iniciativas elas são fundamentais agora elas não devem ser iniciativas só exercidas por mulheres na minha opinião essas iniciativas elas devem ter também equidade de gênero para a promoção da equidade feminina no mundo de trabalho assim como para outras minorias minoria etária minoria de raça e etc eu participo de dois grupos com mais intensidade um no Brasil e o outro fora do Brasil o que eu participo no Brasil é o WCD Women Corporate Director que é uma iniciativa patrocinada pela KPMG pelo IBGC pelo IFC pela B3 é muito 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 organizada hoje tem aproximadamente 250 mulheres e eles fazem um trabalho de promoção do aumento da equidade da participação das mulheres no mercado de trabalho com foco para os conselhos de administração é uma organização assim que tem que tem trazido excelentes conquistas através da sua liderança e através das suas associadas e o outro que é um grupo chamado Women Executive on Board que é uma iniciativa das aluminais da Universidade de Harvard também com foco muito semelhante só que um debate mais global que eu acho que também para mim é importante para o meu desenvolvimento para a minha contribuição e eu estou mais focada para o capítulo da América Latina agora eu volto a reforçar e o WCD tem a participação de também de líderes homens que também são mentores são patrocinadores e eu acho que isso também contribui para fazer a diferença na efetividade das conquistas dessa instituição Perfeito Mônica a gente está infelizmente chegando ao final do nosso programa mas antes de encerrar a nossa entrevista eu gostaria de te pedir uma dica de leitura a gente tem passado a gente passou a pedir aos nossos entrevistados às nossas entrevistadas dicas de livros podem ser livros dedicados ao nosso tema como também livros que emocionaram os nossos convidados as nossas convidadas que dica você preparou para a gente? O livro que eu estou recomendando eu estou finalizando acho que eu estou nos últimos minutos porque eu ao invés de ler eu faço o audiobook e também faço em inglês para treinar um pouquinho é o século da solidão eu acho que esse livro ele é uma leitura imprescindível nos dias de hoje onde a gente tem passado por uma transformação muito grande principalmente nesses dois anos do período de pandemia onde nós nos obrigamos tivemos que lidar com a solidão de uma certa forma e aí quais são os impactos? Quais são os benefícios você entender de uma forma que você pode ser mais autônoma em determinadas coisas mas quais são os benefícios a curto e médio prazo das pessoas e das sociedades se acomodarem em evitar uma interação? Qual o impacto que isso exerce nas comunidades nos pequenos negócios então eu acho assim uma leitura imprescindível eu aprendi muito e eu realmente não vou dar spoiler porque eu acho que eu acho que essa leitura ela é extremamente válida mas eu acho que o senso do desenvolvimento do espírito de comunidade a gente precisa resgatar cada vez mais e reativar após esse período intenso e dramático da pandemia então essa é minha recomendação essa é a minha dica e é o convite que eu faço vamos resgatar reconectar reanalisar esse senso e o espírito de coletividade de uma sociedade mais colaboradora e que eu acho que os benefícios vão ser muito não só mas principalmente para a nossa saúde e o equilíbrio mental exatamente muito obrigada pela dica muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez inclusive a Mônica esteve aqui no C.R.A. em 2018 a gente estava relembrando participando de uma semana temática chamada Mulheres em Foco ela que fez parte de um painel com outras duas líderes também da área do ambiente executivo e a gente colocou inclusive Mônica aqui no descritivo do vídeo o link que a gente fez um registro sobre a sua participação a participação na semana então quem quiser conhecer mais sobre a temática que foi desse painel marketing os desafios do mercado nacional clica nesse link e vocês vão saber um pouco mais sobre o que a Mônica já estava falando sobre esse assunto em 2018 muito obrigada Mônica agradeço a vocês e fico aqui à disposição se a gente puder compartilhar os meus dados aqui para as pessoas eu estou à disposição ok? claro gostaria inclusive de te pedir seus contatos quem quiser continuar esse bate-papo saber mais um pouco sobre a Mônica onde é que pode encontrar LinkedIn as outras redes sociais você deixar o meu e-mail é monica.orcioli arroba animaeducação .com.br perfeito muito obrigada e eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do C.R.A. Entrevista esse C.R.A. Entrevista especialíssimo em celebração ao Dia Internacional da Mulher espero que vocês tenham gostado já sabem se ainda não for inscrito aqui no canal se inscreva agora não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo e de escrever nos comentários o que vocês acharam dar dicas sobre assuntos e convidados que gostariam de assistir aqui combinado? até o próximo C.R.A. Entrevista então empoderamento para mim ele está muito conectado com a palavra protagonismo e ser protagonista e ser empoderada é ter as decisões na sua mão eu uso muito uma frase que vocês que me acompanham e quem não me acompanha vai sempre me ouvir falar se empoderar e ser protagonista é ter a caneta na nossa mão é tomar as nossas decisões a partir daquilo que eu acredito a partir dos valores a partir do meu a partir do meu a partir do meu a partir do meu a partir do meu